Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida, eu sou o Jokai. Hoje o vídeo é uma FD de Blade, episódio 15, e primeiramente eu vou ter que pedir paciência, porque esse episódio foi complicado pra caramba de falar. É complicado pra caramba de fazer um vídeo sobre esse episódio. Primeiro que o episódio foi muito bom, ao mesmo tempo que foi uma péssima adaptação, mas foi um episódio isoladamente muito bom, ou seja, artisticamente muito bom, muito bem dirigido e bem feito, com um arco de personagem interessante e uma compilação de coisas que aconteceram no mangá, uma reestruturação de coisas que aconteceram no mangá, e é uma aglutinação no episódio que funcionou. Foi um dos melhores episódios de Blade. Isoladamente ele é bom, é um bom episódio. E o Blando, que é o Burando no anime, mas é Blando, o mangá é Blando. Eu falo Blando que é mais fácil de falar também, é mais interessante. Teve um aprofundamento fudido nesse episódio e deu pra pegar, sim. Eles conseguiram fazer um arco de personagem realmente decente. Igual eles fizeram aquele episódio com a Arin, com o Narin, que foi negociar no portal, que é um ótimo episódio, esse também. Eles acertaram a mão. Quer dizer que eles têm potencial. Algumas coisas não ficaram tão boas no episódio, mas ele muda muita coisa no mangá. Eu não sei se vão adaptar ou não essas coisas que estão mudando. Como sempre, você fica meio aberto, tem coisa que não dá mais pra adaptar, tem coisa que ainda dá. Tem muita informação nessa saga. Eu não tenho nem certeza até onde eles foram. Eu sei que pelo menos eles pegam trechos do mangá do volume 30, passado, dublando, pequenas partes, só pra pontuar no enredo dele. O 31 eles adaptam. Um pouco, né? É que tá tudo misturado. Tem muita coisa que eu faço no mangá. 32. 33. Ou seja, já foi dois tancos, pelo menos. E tem partes do 34 também. Esse é o 34. Vocês podem ver aqui. Essa capa do 33, em específico, eu gosto bastante. Adoro essa capa. Adoro a Doa. A Doa é uma dos personagens que eu mais gosto. Embora todos sejam legais, eu vou fazer novo, porque enfim, foda-se. Mas... Qual a pegada, mano? A pegada é que eles fizeram uma adaptação enxugando as coisas, como a gente já tava debatendo. Essa também é uma capa bucana, porque tem todo mundo. Enxugando muita coisa. E essa saga é importantíssima. Ele já tinha limado um médico, porque eu falei que não fez a falta, né? E tem todo um esquema do rabá que pressionar pra caramba o Blando e dar datas pra ele junto. Ou ele também dava datas pra outro médico. Só que o Blando, no ladrão lá, eu não vou lembrar o nome de personagem, mas naquele ladrão careca, que é o primeiro, o gordinho, que é o primeiro cara que eles tão fazendo o teste de cobaia, o Blando, ele é um bom médico. Ele é um médico humano. Então ele quer salvar o paciente. Ele se preocupou com o paciente. Ele tava tratando delicadamente aquele cara. Pra, de fato, tentar transferir. E fazendo as descobertas científicas. Ele teve algum progresso, tanto é que ele ganhou parcialmente a regeneração, né? Do manji. Não a imortalidade, mas sim a regeneração. E ainda não sabe o mistério dessa regeneração. E aí, o Blando, ele tem sucesso parcial, em alguns pontos. Só que não o suficiente pra que o experimento vá pra frente. E aquele paciente morre. E o Blando fica mal. Muito mal. Aí ele lembra do passado. No mangá, ele entra em desespero. Depois, ele tem um outro paciente que não é adaptado. Que é o posterior àquele. Que o Blando já tá abalado. Tem N pacientes e N médicos que não aparecem no anime. Não sei se vão aparecer. E acho que não tem nem como aparecer. Porque eles enxugam a quantidade de personagens. É personagens que podem ser descartados. E no anime, aparentemente, não deu problema descartar. Todos esses personagens. Mas como adaptação, eles desapareceram do anime. Teve um outro ladrão. Um desgraçadinho, assassino. Que depois daquele careca. Daquele bandido careca que morreu. Do gordinho. Esse ladrão, ele tem uma vida mais tranqueira. Ele também é jogar na sala do manji. E o Blando vai fazer as mesmas experiências. Que tentam fazer com o carequinha. Corta os braços do manji. Corta o braço dele. E transmite os braços. Só que aí, tem rejeição. E os braços caem. Nesse cara. Esse cara morre. O sangue do manji. O braço do manji. Dá um colapso no corpo do cara. O cara morre. Assim, de primeira. E o Blando fica muito, muito mal. Porque ele matou um personagem assim, do nada. E ele não sabe porquê. Ou qual foi o motivo. Aparentemente sangue. Alguma coisa desencadeou. Uma reação alérgica nesse cara. E esse cara morreu. E depois, ele meio que entra em pânico. E ele não consegue progredir. E ele é preso. O Habaki prende ele. Ele tá surtando. Ele tá pensando no passado. Isso da adaptação do anime. Ficou interessantíssima. Ficou bom no anime. Só que no mangá, tem todo um problema de trazer outros médicos. Pra tentar retomar a pesquisa do Blando. E não conseguem. Eles fracassam. Eles vão lá. Vão tentar fazer as coisas. Não tem criatividade. Não são engenhosos o suficiente. É um terreno extremamente inóspito. Extremamente novo. Uma área que não tem nenhuma informação. Enfim, acumulada. Essa imortalidade do manji. É um puta de um problema. Assim, pras pessoas. Pros médicos lidarem. E o Blando surtando. Lá naquele lugar. E um monte de gente vai morrendo. Vai perdendo. Enfim. As técnicas que eles estão usando são muito rudimentares. E vai morrendo um monte de bandido. Por isso que as polícias começam a capturar qualquer infrator. Você roubou um chiclete. Uma bala. Você vai preso. Vai virar cobaia. E vai ser assassinado. Ou alguma coisa desse tipo. Então ele vai criando um monte de prisioneiros. Todos os prisioneiros que estão no corredor da morte. E os prisioneiros de penas leves. Qualquer pena está virando cobaia. Para esse experimento. Do Rabak. E o Rabak vai dando uma pressão. No Blando e tal. E o Blando surtou. Quando ele surtou. Ele começa de fato a fazer coisas absurdas. Ele é muito bom como médico. Ele estudou na Holanda. Para melhorar a medicina dele. E o nome dele não é Blando. É Giroi. Giroi. Alguma coisa assim. Porque ele tem todo um passado. De ele ter na formação de médico nele no Japão. Ele ter ficado puto com os mestres dele. Que usavam ervas. E coisas meio que supersticiosas. Pensando que estavam curando. E as pessoas estavam morrendo a rodo ao redor. E essas ervas não enraiavam. Ele ficou puto com os médicos. Os primeiros senseis. Os primeiros mestres dele. E por isso ele foi para o estrangeiro. Para buscar uma medicina real. Uma medicina que desse conta dos problemas. Que curasse as pessoas. Ele perdeu a mãe. Perdeu o irmão. Amigos. Em epidemias. E ele tem um trauma muito grande. Em perder pacientes. E tudo isso não é mostrado no anime. Mas adapta de maneira muito interessante. O surto do Blando. É artisticamente interessante. Eu gostei bastante da arte. E é isso. A saga Blando é essa. Aí tem outras coisas que vão. Enfim. Tem muito conteúdo no mangá. Que não foi adaptado. Que não se vão adaptar. Primeiro. A Arinha não fica tão assim. Ela fica só depois. Mais com a Doa. Ela vai com o Isaku. Ela vai com a Hyakuri. E com o Gitch. Por que? A Hyakuri. Ela tem informações. Ela ajuda a Arinha. A pesquisar. O que aconteceu com o Manji. E eles vão começar a caçar o Gitch. Porque o Gitch desapareceu. E o Gitch está em surto. O Gitch. Ele entra em depressão. Assim. Ele vira um mendigo. E começa a viver na rua. Começa a viver junto com as pessoas. Enfim. Mais ralé da sociedade. E eles encontram o Gitch. E o Gitch está mal. Não sei o que lá. E ele tem um puta de um conflito com a Hyakuri. Um puta de um conflito interessantíssimo. Porque o Gitch perdeu o filho. A Hyakuri perdeu dois filhos. E o Gitch fez a Hyakuri não se matar. E agora ele está mal. E a Hyakuri vai lá tentar dar um apoio. E dar umas porradas também. Porque o Gitch. Enfim. Não deveria estar desse jeito. E ele perdeu toda a grana. Que ele ganhou da recompensa. E não está meio escuso ali. Mas o como ele conseguiu fazer. Comprar a liberdade da Hyakuri ainda. Não foi completamente esclarecido. Mas eu acho que quando ele entregou o Manji. O Rabaki deixou a Hyakuri de boa. Está demitida. Vai embora. Não vai morrer. Você é uma pessoa livre. Então ele conseguiu comprar a liberdade da Hyakuri. Comprou a... Tentou tratar o filho dele. O filho dele acabou morrendo. E ele zandou. Entendeu? Isso não foi mostrado no anime. O mangá tem. Tem outras coisas também. Tem um diálogo da Hyakuri. Em Kuanotsu. Ela não sabe. O Nutsu está disfarçado. A Dou, o Izako. Aquele médico lá. Que eu não... Acho que é o Kashinko hoje o nome daquele médico. Aquele velhinho de barba e óculos. Que a Dou e o Izako encontram. Ele é um dos Ituriyus. E ele é meio que o... O cara que está fazendo o intermédio. De todos os membros. Eles estão trocando informações indiretas. Entre eles. Para reorganizar-se. Para fazer as sacadas. Para retomar. O grande impacto. A grande volta da Ituriyu. Que o Anotsu está planejando. No inverno. E tem todo um diálogo interno ali. Passar as slides. Tem poucas slides. Mas eu vou passar para vocês o que eu falo. Porque senão eu vou esquecer. Qual a pegada? A pegada é que o Kashinko hoje o Anotsu tem toda uma comunicação. Aí a Hyakurin encontra num bar o Anotsu. E tem todo um diálogo ali existencial. Sobre as origens de um do... De a Hyakurin e a origem do Anotsu. E um entendimento estranho. Mesmo ela não sabendo que o Anotsu é o Anotsu. Eles meio que se entendem. Tem isso também que não foi adaptado. Talvez não seja adaptado. É um capítulo muito interessante. Muito interessante. Tem outras coisas também. Em sentido àquela... A própria briga que teve da Doa. O Isaku. Contra os samurais. Aquele samurais tinha encontrado a Doa anteriormente no mangá. Tinha levado... Enfim... Porrada dela. E depois ela tinha fugido. E esse é o segundo encontro deles. Esse encontro que dá... No que acontece ali. Que eles começam a matar todo mundo. No primeiro encontro eles não mataram ninguém. E no primeiro encontro a Aline não estava presente. Só estava a Doa e o Isaku. E eles... Enfim... Fugiram. Tiveram desentendimentos. Por quê? Porque eles estavam prendendo inocentes. Aí a Doa vai lá tirar satisfação. Que a Doa é minha cabeça quente. Aí nesse segundo encontro, de fato, tem toda essa carnificina. E eles matam um monte de temoto. De guardas. De policiais de baixo escalão. Escalão. E aí sim... O Isaku remessa a Doa e a Arim. Para o rio. Para elas escaparem. Enquanto ele... Dá conta ali. Fica preso. Naquela situação. O que mais que tem? Vocês viram ali que eles trouxeram os executores. O discípulo e o mestre executor. Para ajudar no corte dos membros. Também. Uma coisa importante. Porque as pessoas vão ter um papel fundamental. Mais para frente na história. Esses dois executores. Somente na parte de luta. Mas... É isso. E tem mais alguns detalhes também. Além do Gitch. Além da Heakurin. E além do Onotsu. Tem um pouco mais ali do background da Doa. E do Isaku. Quando eles se conheceram. A relação deles. Talvez isso dá uma adaptada. Ainda dá para adaptar nesse caso. Esses médicos estrangeiros. Que conhecem o Kashinkouji. Porque os médicos se conhecem. Só que o Kashinkouji é aquele tipo de pessoa que não tem segredos. Tem outros médicos ali que não deram conta também de substituir o Blando. Enquanto o Blando estava encarcerado. E o Blando ele queria de fato ser o responsável por esse experimento da imortalidade. Porque ele tem ambições como médico. Imortalidade para o Blando é cura de doenças. Então é os fins pelos meios. Então o Blando ele tem uma ética nesse sentido. De que ele descobrir a origem da imortalidade ele pode curar pessoas. Ele está fazendo por um bom motivo. Ele está inserindo esse projeto. Ele tem uma ambição. Então ele queria estar à frente do projeto. Quando ele é substituto ele fica puto e muito mal. Ele já estava muito mal. Ele estava bem surtado. Aí não ficou muito claro no anime que ele é uma boa pessoa. Ficou um tanto meio que na zona cinza. Mas tudo bem. O anime não ficou ruim. Mas o Blando ele é uma boa pessoa. E essa era a ideia dele. Só que ele surta. Ele surta e começa a fazer as coisas. Ele joga a ética no lixo. E vira um açougueiro. Literalmente. Para tentar desvendar esse mistério. E aí não morre 10 pessoas. Morre 100, 200 pessoas. Morre gente a rodo de cobaia. É muita gente. O rabaco vai matando todo mundo. Vai todo quanto é prisioneiro do Japão. Que ele pode conseguir trazer para virar cobaia. Ele traz. E é essa a saga. A saga é complexa. Tem toda a... O Gitch, no caso, ele sabe das coisas. Porque ele sabe mais ou menos o que aconteceu com o Manji. E quando ele e a Yarin vai atrás do Gitch. O Gitch está mal ali, depressivo. Ela descobre informações sobre possibilidades do paradeiro do Manji. E a Doha e a Yarin, depois que o Isako é preso. Elas vão fazer uma grande investigação. Para conseguir rastrear os oficiais do governo. E descobrir onde é essa prisão. E onde estão os presos do Manji e o Isako. O Isako também vai para essa mesma prisão. Porque ele vai virar cobaia também. Isso é previsível. É um spoiler leve. Mas ele é um dos que estão sendo capturados. E que estão sendo literalmente utilizados. São prisioneiros com função. Não podem ser descartados. A função deles é tudo bem. Eles podem acabar morrendo no processo. Mas eles têm uma função inicial. E aí o Glando começa a fazer experimentos bem brutais. Você viu que no anime tem aquelas tiradas de anatomia. E no mangá não tem. Alguns acréscimos no anime. Por incrível que pareça o anime teve acréscimos. Artísticos principalmente. De direção. E ficaram muito bons. No mangá faltou isso. Mas também no mangá não precisava ter isso. A narrativa do mangá é o outro que funciona. Então é mais ou menos isso, pessoas. Tem algumas outras coisas que talvez eu tenha esquecido de falar. Porque tem muito detalhezinho de capítulo aqui. Capítulo ali. Interações dos prisioneiros com o Manji. Aprofundamentos diversos. Que não necessariamente precisam ser adaptados. E dá para limar de fato. Eu acho que fica coeso a estrutura do anime nesse sentido. Embora ele tenha tirado muito personagem. Muitos desses personagens não fazem falta. Mesmo. Acho que pensando bem agora. Retomando o anime. Sendo menos fanboy do mangá. Dá para pensar o anime em alguns momentos. Ou vários dos personagens que foram limados do anime. Como personagens realmente descartáveis. E que a estrutura do anime se seguraria. Com certa solidez. Mesmo sem esses personagens. Agora. Os furos de plot. E as forçações de barra. São complicadas. Mesmo essa luta da Doa e o Isako. Contra esses guardas policiais. Foi muito forçado. Bem forçado. E não teve mais. Enfim. Tem delicadezas. E narrativas específicas. Que engrandecem a história. E como o anime é enxugado. O anime necessariamente. É mais fraco. Não tem como ele ser melhor. Porque ele não tem conteúdo para ser melhor. Esse é o ponto. Ele não consegue nem ser bom. Ele é simplesmente descartável. Ou de entretenimento. Ele é um anime muito passatempo. E você. Se você não tiver ali do mangá. Você nem percebe os furos. E os trancos. Até certo ponto. Você releva. Então. É um anime que funciona. Em certo sentido. E outros não. Pode ser que você não goste do modo como as batalhas são feitas. Eu me incomodo um pouco. Não muito. Mas um pouco. Embora eu gosto de algumas coisas. E algumas perspectivas artísticas. Que eles desenvolvem. Nessa experimentação. Mas para além da experimentação. Não sustenta muita coisa. E é um anime que força muita barra. Mas o arco de personagem doblando. Ficou bom. E acho que é isso. Próximo episódio 16. Acho que eles realmente vão acelerar mais e mais. Já conseguiram adaptar dois. Tancos e pouquinho. Nesse episódio. E vão animar muito mais coisa. Para conseguir adaptar com mais velocidade. E mais quantidade de tanco. Para fechar. A história. Que é isso. Não sei mais o que falar. Mas acho que é melhor não falar nada. Já é um vídeo meio longo. Mas esse foi o episódio 15 de Blade. Até o próximo episódio. Pessoas e... Enfim. Então passar bem. Sei lá. Falou-se.